Para que serve o Tramadol e quais os efeitos colaterais? O Tramadol é um opióide indicado para quadros de dores intensas, sem resposta para analgésicos comuns. Mas esse é um remédio não aconselhável para uso por tempo prolongado. Vamos saber mais sobre esse medicamento? Usado principalmente como analgésico de ação central, o Tramadol atua sobre receptores opióides em células nervosas específicas da medula espinhal e do cérebro. Bloqueando a transmissão do estímulo de dor. É indicado para o tratamento de dores moderadas e agudas, com ação de curto prazo e que não apresentam melhoras com o uso de analgésicos comuns, como dores associadas à cirurgia ou algum procedimento médico. Tratamento de dor crônica, onde os sintomas se prolongam por mais de três meses, como a causada pelo câncer. O remédio é similar às substâncias naturais, como as endorfinas produzidas pelo organismo para inibir a dor. A ação do cloridrato de Tramadol no organismo vai depender de alguns fatores. Seu efeito analgésico pode ser diminuído ou potencializado, ou ainda, sofrer alterações em seu tempo de ação pela via de administração utilizada, ou quando consumido juntamente com outras substâncias, tais como carbamazepina, que é um anticonvulsivante, onda zetrona, que é um antiemético, ou álcool. Por outro lado, o princípio ativo pode ser potencializado quando há interação com substâncias depressoras sobre o sistema nervoso central, tais como as benzodiazepinas, analgésicos opiáceos, álcool. Por este motivo, deve-se evitar a administração concomitante com outros fármacos, que também inibam a recaptação da noradrenalina e serotonina, como antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Por aumentar o risco de convulsões e ocorrência de síndrome da serotonina, também não deve ser administrado com inibidores da monoaminoxidase. Apesar dos excelentes resultados para tratar dores, o remédio apresenta alguns efeitos colaterais que devem ser observados, entre eles, sensação de mal-estar, ânsia de vômito, constipação, principalmente em idosos. Muitas vezes acompanhada de dor abdominal, cansaço extremo e dificuldade em permanecer acordado, tontura, dor de cabeça, dificuldade de entender informações e tomar decisões. O uso do medicamento de forma inadequada ou por longo tempo pode causar dependência física. Isso ocorre quando o organismo já se acostumou com o remédio e exige o mesmo padrão de funcionamento obtido no início do tratamento. Esse estado pode gerar aumento de doses para alcançar os mesmos efeitos, provocando sérios problemas à saúde. É muito importante que o paciente relate ao médico as sensações percebidas durante o tratamento. Assim, ele pode acompanhar a ação terapêutica do medicamento ou atuar de forma preventiva contra casos de efeitos colaterais e evitar overdose. Em caso de dosagem excessiva, é preciso ficar atento a alguns sintomas. Caso observem que sua respiração está mais lenta, há confusão mental, um sono quase que incontrolável, procurar atendimento médico imediatamente. Em hipótese alguma, misture o tramadol com bebida alcoólica. A associação dos componentes do remédio com outras substâncias pode ocasionar quadros de overdose. O médico deve ser avisado caso o paciente esteja utilizando antidepressivos, antihistamínicos ou outro medicamento que cause sonolência, pois a combinação pode causar sérios riscos à vida do paciente. Este medicamento, como qualquer outro, deve ser mantido em local seguro, longe do alcance de crianças. Caso perceba que o remédio está com a validade vencida, suspenda o uso e procure um médico. O tramadol deve ser prescrito por um especialista, pois ele determinará as doses diárias adequadas para o seu caso, de forma que o tratamento gere o efeito desejado. Por hoje ficamos por aqui, mas fique atento porque falaremos mais sobre esse assunto nos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e familiares e nos envie sugestões e dúvidas. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações sobre os novos conteúdos. Até a próxima!